A humanidade, a paz e a terra, vem transformar Com aquele dia, de misericórdia, vem a ser e nascer Dentro de mim, com uma esperança, uma certeza, um ideal Vem iluminar aqueles que vivem na escuridão, vem fazer e nascer Dentro de mim, com uma esperança, uma certeza, um ideal Vem iluminar aqueles que vivem na escuridão Vem, pra ser a paz, vem fazer de nós Um instrumento, o seu amor, tem que estudar Um jeito novo, de ser igreja, vem a ser e nascer Dentro de mim, com uma esperança, uma certeza, um ideal Vem iluminar aqueles que vivem na escuridão, vem fazer e nascer Dentro de mim, com uma esperança, uma certeza, um ideal Vem iluminar aqueles que vivem na escuridão Vem iluminar aquele, que vivem na escuridão Seu igreja, vem a ser tyingister Fuiジ escuridão Hósонд fragilão Fui Juntas Fui ochi Tchau Obrigado.